Mancelinho, 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 Mancelinho é de Mancinho, Formosa cantada, cantigas de amigo, Formosa cantada, cantigas de amigo, Ai flores, ai flores de verpino, Sabetes novas de meu amigo, Ai Deus e o Iwé. Sobre que estas abelaneiras bocaditas, o rei vai lá. Já estão com muito tempo de espera estas unhas, já deviam ter ido há mais tempo. Mas nenhuma está infectada. Agora tu ao cortares, procura não macuares, amor. Tu sabes do ofício. Se não, não tinhas casa aberta. O mais chato é quando elas estão encravadas e metidas dentro da carne, mas acho que aí não está nenhuma assim. As duas mãos já estive, já uma delas teve, mas já cresceu. Ai, aí negoou um bocadinho. É estarem mais grossas. É estarem mais grossas. Pronto. Padreiro sabe de pão, padreiro sabe de pedra, professor sabe de lições, esteticista sabe de pés e mãos. E cabelos. É dizer, isto anda mais ou menos assim. Anda mais ou menos bem. Cada macaco no seu galho, não é, Constantino? Eu, professor, já não sou. Faço vídeos, faço vídeos. Sabes que a minha conta de vídeos já está em 11.146 ou 144. 11.144. Às vezes via aquele vídeo que olhamos para cá, que eu falava nas peregrinações e naquelas coisas todas. Não te lembras? Sim. Antigamente, lá ia vendo e este vai para a YouTube hoje, lógico, que dia é hoje? Hoje são nove e é segunda-feira. E estamos em Abril, estamos em Abril de 2018 e são isto agora 11 horas menos 12 minutos. Eu tenho de comprar uns panadinhos ali ao pé do Caravela. Acho que abre lá meio-dia para levar para casa porque só tenho lá uns parguetes que a minha mulher deixou ontem à noite, não à tarde, jantei cedo para poder ir hoje à missa. Fui à missa de manhã, já coloquei o corpo e o sangue de Cristo nosso Senhor e já resolvi os problemas na caixa e já fui buscar os remédios, já os paguei. Agora falta um que o Sr. Monteiro ficou de levar amanhã e então é porque digo, fui professor e agora sou fazedor de vídeos. Sou fazedor de vídeos e de fotografia. Ontem a minha filha, ou ontem não, anteontem, inscreveu-me no Instagram, que é onde se passam as fotografias mais facilmente, especialmente as do telemóvel. Hoje o meu telemóvel não orientava nem atrasava, tentei ligar a minha empregada, empregada, como quem diz, a minha vizinha, para lhe dizer que ele não estava em casa, mas ela se eu não estava, ela faz o serviço à mesma e tem lá o dinheiro sempre no sítio certo. É uma coisa que eu tenho por juros, por buzilhos de questão, é pagar aos trabalhadores no sítio certo. E com o 13º mês e subsídio de Natal. Subsídio de férias, não é subsídio de Natal. Então é assim que eu digo. A minha querida vizinha, teve ontem a Páscoa Ortodoxa, eu estive a ver uns vídeos sobre a Santa Missa e sobre a união que as igrejas devem ter todas contra o comunismo ateu, que ainda persiste na Coreia do Norte. Dizem agora que as Coreias se vão unificar, dizem agora que vai haver os Jogos Olímpicos, era uma grande bênção para Deus que as Coreias se orientassem, porque na Coreia do Norte, ainda agora, mata-se uma pessoa só por abrir o livro sagrado, ainda se mata uma pessoa. É aquele comunismo ateu, com ateísmo científico nas escolas, que se estudava na Rússia e que se continua a estudar na Coreia. O ateísmo ateu, pronto, e é assim. Hoje estava com um negro, que era da Guiné, que estava à frente da minha vez na Caixa Geral de Depósitos, fui muito bem atendido, viu-me com uma vez galinha, passou-me logo à frente para atendimento prioritário. Comprei uma caderneta, ela foi à Caixa Multibanco comigo, e alterou o password da Caixa Direta, já posso fazer os pagamentos da Caixa Direta, que já dá margem para agendar. E, para ti, tentei ligar várias vezes, estava sempre a mandar-me para o USB, mandei-te uma mensagem escrita, ou duas mensagens escritas, não dá-se por nada, porque era outro número. Pois, não devia dizer nem, não. Está lá o número, Sandrinha e Seticista, que é assim que eu trago. E está lá outro número, Sandra, o número de Sandra atendeu. Pronto, ontem falei com o teu pai, contou-me das histórias da política dele, quando ele andava com os amigos do PS, e comer jantar, e não sei o que mais, e almoços, e que se deixou disso. E a minha filha vai precisar do serviço dele, que a minha filha teve contato, que é o meu gerro. E é assim, hoje disse logo à minha filha que não ia lá antes dela ir para a escola, porque pus a missa em primeiro lugar, saí às nove, e menos no quarto, se não foi coisa assim. E cheguei lá embaixo às nove, fui à Caixa, depois deixei o serviço para trás e vim à missa, cheguei à missa a tempo e horas, porque o seu padre Rui atrasou-se, fui à comunhão, dei a almoçar a uma senhora que estava lá a precisar de almoçar, estive, não é preocupado, todo o tempo sentado, mas fui à comunhão e tive uma grande bênção de ter ido à comunhão. Agora, para a média de glória, só em 24 de junho é que eu posso ir, havia uma presença agora, 25 de abril, mas eu tenho que ser atado de umas democracias sobre os prédios rurais de atrasos mundos, e pronto, a minha mulher foi-se-me embora ontem, fizemos uma casa lindíssima com jardins, já lá que tinha árvores, fizemos uma casa lindíssima ali ao pé de, a do Algarve também tem árvores. Não, ela foi, foi para tomar, fizemos uma casa lindíssima com salamandra, quarto de dormir, cozinha, dispensa, casa de banho, o meu joelho, pode entrar ali, desde a rua, sempre de cadeia e linha de rodas, e estamos a fazer tudo para ele ter todas as boas condições que é preciso ter. Mas já está de cadeia de rodas, de quê? É uma doença congénita natural, das articulações. A sério? A sério, sim, minha linda, cada um nasce para o seu cruz. Ah, pronto. Mas já pode abrir a normal. Não, não foi de repente, foi nascida com ele, nasceu já com ele. Mas ela andava em cadeira de rodas ou não? Anda, sempre. Há outro que é... Ah, eu não sabia. É da França, ele mora a hora e no número 19. Eu não sabia. Pois, não conheces? Olha, e haja muitos motivos para dar graças a Deus. Isso é que é preciso. Que haja muitos motivos, eu tenho suficientes motivos para dar graças a Deus. Adeus muitas e com Deus nenhumas.